E eu sei que você quer participar do nosso programa, eu sei disso. Deixar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão, mandar uma foto que está assistindo o nosso programa, que tal? Só mandar aí uma mensagem no WhatsApp para o 9910-0066, fazer perguntas, fique à vontade. O WhatsApp é seu, mande o que você quiser. Vamos começar por onde você já sabe? Ah, Débora, a gente vai começar pela cozinha, se eu já sei. É verdade, a gente vai começar pela cozinha para dar tempo fazer tudo, não é, Larissa? Sim, eu já estava aqui. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. A chefe Larissa Batista vai fazer um prato da mamãe, é um prato que eu acho que quem está em casa nos assistindo, quem gosta de cozinhar, que aprendeu a cozinhar, aprendeu sempre a fazer uma receita da sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. E é uma comida cheia de afeto, não é? Exatamente. Eu tenho várias, né? Porque primeiro a minha avó que me ensinou a cozinhar e a mamãe também, né? A gente tinha uns fins de semana juntos, né? Quando ela não estava trabalhando e sempre ela fazia questão. A gente está tomando um suco de beterraba, ela sempre se preocupou muito com a alimentação da gente, né? E aí já era uma festa. Botava o bolachão que era na... Eu sou da época do disco. Botavam ralsechas e aí ela ia para a cozinha, a gente ficava olhando, assistindo televisão. Mas essa é a minha filha, a Maria Vitória, linda. A sua filha tem quantos anos, a Maria Vitória? Minha filha tem nove, é uma princesa. E ali sua mãe? Isso. Você, sua mãe, o nome da sua mãe é Graça? Graça Batista. Graça Batista. Aí a família está reunida. E ela é cozinheira? A minha mãe é... Cozinhou muito bem? Sempre cozinhou muito bem, né? Minha mãe é gerente de comunicação do Sebrae, né? Há muito tempo, mas... Então, como a vida dela é bastante atribulada, ela, como eu te falei, quando ela cozinhava aos fins de semana. E aí eu trouxe esse prato porque, inclusive, ela fez nesse fim de semana para mim, do sábado à noite, que é uma coisa muito emblemática que eu como desde criança, né? E a comida tem um sabor especial. Tem, tem. Existem muitos pratos emblemáticos, né? Que eu comecei a cozinhar, eu já pelava galinha com seis anos, né? Era outras... Então, ela já colocava você para... É, porque a minha família veio, migrou, né? Do interior, né? De Campo Maior. Então, a gente tem aquela cozinha de raiz. E foi esse ano passado, né? Então, eu ainda peguei cozinhando no fogareiro, ainda. Então, tem coisa aí. Tem muita história. Tem muita história desses pratos. E quando você aprende isso, você leva esse aprendizado para a sua filha? Porque a sua filha está com nove anos. Nove. E como é que é essa relação? A Maria já tem um paladar muito mais refinado do que eu tinha quando eu tinha a idade dela, né? Até porque hoje o mundo está muito diferente, as oportunidades cresceram mais. E a Maria é muito exigente na cozinha, é muito exigente. Ela gosta de comer. Porque eu ainda não deixo ela pegar nas facas, porque eu tenho um pouco de receio, né? Mas ela está sempre ali me acompanhando. A mexer um brigadeiro que ela gosta de fazer. Eu vejo fazendo uma torta. Então, ela pede para fazer o prato dela. Ela gosta muito de cogumelo, de chimera. Seja onde for. Na pizza, no sushi, tudo ela gosta. Então, eu comprei esse... No sábado, eu que fiz o almoço lá em casa. Aí ela falou, mãe, tu não vai fazer cogumelo para mim? Eu disse, vou. Fina. Depois você vai fazer cogumelo aqui, ainda vai trazê-la para nos ajudar. E eu quero ver a carinha dela degustando esse prato delicioso da mãe, que faz com tanto carinho. E essa relação dessa comida, né? Para cozinhar e trazer uma coisa, porque tem uma memória. Eu acredito que tudo que a gente come, ela tem uma memória, né? Que dá um sabor especial, diferenciado. E ainda mais quando você aprende com a sua família, com a sua mãe. Agora, esse prato que você vai nos ensinar hoje, é um prato que você falou, sua mãe fazia. Você fazia, você aprendeu. Então, vamos dizer que esse é o prato da família. É o prato da família. Ela faz para mim, ainda passou de geração, né? Porque ela fazia para mim e ainda faz hoje para mim. E ela faz para a Maria também, que a Maria adora. Então, já estamos aí, já com bastante tempo, esse prato na família. Eu acredito que ela tenha aprendido com a minha avó. Sim, e aí... Que aí veio... Isso, e a Maria agora vai aprender esse prato, né Maria? A Maria está na escola. Está na escola. Mas a Maria vai aprender o prato e depois vai voltar aqui no Tênis do Quê. A Maria que vai cozinhar. E você que está em casa, você já deve ter também, né? Já deve passar por isso. Ah, eu sei fazer um prato, uma comida, porque minha mãe, minha avó, minha tia, essa relação materna, né? Sim. Eu aprendi com essa mulher. Eu sei que você está nos assistindo. Tem algum prato que você gosta de fazer, que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó? Tenta fazer um dia esse prato, chama os filhos e fala sobre isso, porque você vai ativando as memórias, vai fortalecendo mais essa relação familiar, não é? Sim. E esses pratos que você fez, que a gente está vendo, os da água na boca? Ah, dá. Esses são meus. Eu estou olhando ali o meu bacalhau maravilhoso. Inclusive, foi, a gente tem, nós temos descendência portuguesa também, então a gente consome muito bacalhau. Meu avô amava muito bacalhau e também, né, que ele se abrasileirou um bom picadinho de carne, que a gente chamava na época de batidinho, que era com abóbora, abóbora com casca, a batata com casca também, que é assim que a gente cresceu. Você vai ver que eu vou fazer aqui a batata, eu não vou tirar a casca, porque sempre ela apresentou essa formatação. Tem deixar. Você vê que é engraçado, mesmo naquela época que ninguém falava em nutrição infantil, em nutricionista, em bons hábitos alimentares, né, como a gente foi criado com comida de verdade, né, então a gente já tinha o hábito de se alimentar bem, né, de inserir legumes com casca para ter uma boa digestão. E hoje a gente já sabe que, ah, vamos tomar um suco de beterraba, porque tem mais ferro, vamos fazer um arroz com brócolis. E aí eu tive, eu tenho, eu lembro quando a Maria nasceu, né, no grupo das mães, aí todo mundo ficava impressionado. Diz, meu Deus, a Maria come tão bem, porque a Maria sempre comeu muito bem, muita verdura. Ela nasceu dentro. Aí eu disse, olha, ah, meu filho não come. Eu disse, é difícil você inserir o que você não consome, né? Então, quando a criança, e principalmente quando a criança, ela é nova, e ela tá aprendendo, então a gente tem que entender que o espelho é a gente, né? É a família. É a gente. Então, se a gente não consome, se a gente não tem, se a criança não vê a gente consumindo um legume, uma fruta... Como você vai cobrar? E aí como é que você vai obrigar a criança a comer? Fazer com que ela se alimente bem, sendo que na sua casa, ela não vê esse exemplo. Vamos ver, né, porque hoje a gente tem a facilidade, né, do hambúrguer, da batata frita, sempre teve, né? As comidas... Mas eu vim de uma época em que a gente come e ainda com comida de verdade. E hoje você está trazendo essa comida de verdade aqui para o Tende Tudo. Eu quero saber logo os ingredientes. Sim. Vamos logo acompanhar, a gente que tá acompanhando, quem tá vendo o Tende Tudo. Vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe um... Aqui a gente tem um franguinho, né? O franguinho tem arroz, tem brócolis, milho, tem o tomatinho. A gente tem cheiro verde, é claro que toda boa família nordestina usa cheiro verde. Certo, vamos lá. O prato da mamãe é o nome do prato. Agora vamos lá falar para quem tá nos acompanhando os ingredientes. A batata inglesa com a casca, como eu te falei, o arroz agulhinha, 50 gramas, brócolis, o peito de frango, milho, o alho, cebola roxa picada, o óleo sal. Pronto, só isso. Pronto, simples, tudo fácil. É fácil de achar em casa, no comércio, aí... Todo lugar. São coisas... Inclusive, eu escolhi essa receita por ela ser muito simples, né? A gente já trabalha diariamente com insumos de alta qualidade e os insumos são simples, mas de alta qualidade e de fácil acesso, né? Porque a comida tem que ser boa e de fácil acesso. Pois vamos começar! Vamos lá. O que a gente começa? Qual é o primeiro passo? Primeiro a gente vai aquecer a panela, né? Isso. É super importante. E aí a gente já vem aqui para o franguinho que a gente tá. Você vai temperar o frango. Sim. Tempera o frango, já coloca ela na panela. Exatamente. Enquanto esse frango está na panela, você já vai para o arroz? Eu já vou fazer o arroz também. Pronto, aí depois vai misturando. Isso. Então tem que ser duas panelas, não é? Exatamente. A do arroz, a do frango. Tá. Agora eu posso te deixar aqui? Pode. Aí você vai... Ensina a cozinha, você gosta de companhia, muita gente por perto ou não? Depende, eu sou acostumada a trabalhar em equipe, mas quando eu tô em casa, eu prefiro minha cozinha sozinha. É diferente. Depois eu vou te deixar sozinha, por enquanto, porque daqui a pouco eu volto. Eu gosto de folia na cozinha. Agora quem tá cozinhando, né? Deixa ali, me deixa concentrado. Quero ficar aqui na minha cozinhando. Disseram que o cheiro tava bom, né? O cheiro tá uma delícia. Comida de casa mesmo. Sabe que você tá lá na calçada, tá chegando em casa e o almoço tá ali, sendo preparado? Você, eita, cheirou. Cheirou. Tem muito amor. O amor tem cheiro. Tem. E é isso. Tem, tem. Como é que tá aí, amiga? Aqui a gente tá bacana, olha. Aqui, só pra te explicar o que passa a gente tá nesse momento. Aqui eu peguei a batata com casca, batata inglesa. Eu cortei ela em quatro. Aí coloquei aqui pra cozinhar. E só quebrei duas cabeças de alho com casca e tudo e joguei pra gente já começar a saborizar, né? Coloquei um pouquinho de sal. Aqui, olha o nosso franguinho, o peitinho. Ele já deu uma leve caramelizada na panela mesmo. Eu fiz ele sem óleo. Aproveitei que a panela é antiaderente, maravilhosa. Isso aqui, toda essa coloração é só da caramelização do frango. Tudo muito natural, uma cebolinha, alho, né? Uma pápricazinha, coisa pouca. E a gente tá aqui já pra finalizar. E o nosso arroz tá quase indo. Arroz colorido, com brócolis. Com brócolis. Uma delícia. Esse arroz eu faço ele com uma técnica diferente, que eu dou uma torrada nele. Certo. Que é pra ficar. Você tá vendo que tem uns grãos amarelinhos. Aqui, vamos ver, pra finalizar, esse prato delicioso aqui da nossa cozinha. A Juliana vai cantando ali e a gente vai começar a degustar aqui, pode ser? Porque eu quero saber como é que tá. A Juliana vai cantando ali e a gente vai começar a degustar aqui, pode ser? A Juliana vai cantando ali e a gente vai começar a degustar aqui, pode ser?